Olá! Tudo bem com você? Eu sou o De Arinho e esse é a Operação Cinema. E no vídeo de hoje vamos ver 10 erros que você não percebeu em Madagascar. O nosso lugar não é aqui, isso não é natural. É algum tipo de conspiração maluca. Logo no comecinho do filme, aquela zebra lá, Marte, tira um globo de neve dentro da boca do leão, o Alex. Peraí, o certo é a zebra, Marte, ou o zebra, ma... Enfim. Ah, eu achei. O que que isso tá fazendo aqui? De qualquer forma, ele pega esse globo e coloca em uma pilha de presentes que tava ali no chão. O problema é que essa pilha de presentinhos não estava lá e magicamente ela está lá e depois no próximo corte ela desaparece de novo. Isso é legal, vende como banana. Não, 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 o presente é legal. É só que já passou mais um ano e ainda tô fazendo as mesmas coisas. Fica parado aí. Mas essa não é a única coisa que aparece e desaparece no começo de Madagascar. Isso porque os pinguins estão sendo filmados por um cara que simplesmente desaparece após eles sorrirem e acenarem. Sorriam e acenem, rapazes. Sorriam e acenem. E nem dá pra falar que esse cara foi dar uma voltinha ou sei lá, porque a câmera continua filmando eles roubando a colher de um menino lá. Hoje vamos dar o fora daqui. E esse filme tá cheio de personagens animais, literalmente. Cada um com suas próprias características e personalidade. E uma dupla muito engraçada é a dos dois macacos. Um deles sabe falar, mas não sabe ler. O outro sabe ler, mas não sabe falar. E daí eles precisam se ajudar. O macaco que sabe ler passa pro outro macaco lá em língua de sinal. Aí o macaco sabe falar, fala pros outros animais o que tava escrito ali. O problema é que em uma das cenas o macaco falante traduziu mais rápido do que o seu colega passou pra ele. Você sabe ler? Ah não, mas o Fio sabe. Teu navio pro Quênia. Reserva ambiental. África! Tipo, o macaco não tinha nem terminado de passar, ele já falou o que tava escrito. Será que esse macaco é vidente também? Mas alguns detalhes só não passaram despercebidos pelos biólogos de plantão. Como o fato de não existirem colibris em Madagascar. Pra quem não sabe, colibri é tipo uma espécie de beija-flor. Aí você me pergunta, mas não era porque raios tem pinguim em Madagascar. Mano, mas aí é diferente, né? Eles pegaram um navio gigante e chegaram lá. Pra continuar os erros de biologia, o filme também mostra que os abacaxis nascem em árvores altas no meio da floresta. Vejam só, coisa linda, cheia de graça. É exatamente a paisagem que a gente vivia olhando, só que de verdade é como se fosse a versão real. E por mais que você nunca tenha pensado nisso, tipo, da onde vem os abacaxis? Eles dão em pequenas plantas no chão, tá ligado? Não é tipo, ó, árvores de abacaxi. Não. Vale lembrar que apesar do filme se chama Madagascar, a história começa no zoológico de Nova York. Daí eles acabam meio que encaixotados dentro de caixas avar. E eles vão parar dentro de um navio. Mas pra que eles possam respirar e pra ver um pouco da luz do sol, cada caixa tem três furinhos. O problema é que em uma cena mostra os quatro protagonistas. Marte, são vocês? Glória, você também tá aqui? Eu adorei ouvir a sua linda voz. O que que tá rolando? Estamos em caixotes. Ah, não. E a caixa da hipopótama Glória fica embaixo da zebra e do leão. Tá embaixo aqui, ó. Aqui tá do hipopótamo, aí aqui tá da zebra, aqui tá do leão. Dividido, né? Aqui, 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 uma inteira. Hipopótamo ou hipopótama? Eu não sei. O que importa é que seria impossível entrar tanta luz na caixa do hipopótamo. Por quê? Porque tinha duas caixas em cima. Não faz sentido entrar luz ali. E como o mar não é nada amigável, os caixotes acabam caindo na água. E da última vez que eu conferi, a água entra em buraquinhos, não? Mas, nas cenas seguintes, algumas caixas aparecem completamente secas. Como se elas não tivessem caído no mar. Oi, tem alguém aí? Melman! Esse calor de Madagascar realmente tá bem forte. E você pensa que os erros envolvendo esses caixotes acabaram? Não. As caixas também mudam de tamanho durante o filme. E o melhor exemplo é o da girafa Melman. Porque quando ela tava lá no navio, ela conseguia até se mexer ali dentro. Melman! Você tá legal? Ah, é. Eu tô legal. Eu costumo cochilar quando eu passo ressonância. Mas quando a caixa dela chega na praia, ela tá totalmente espremida dentro do negócio. Girafa na caçapa do canto. Seja o que Deus quiser! Não, não faz isso não! Olha, peraí! Lá vou eu! Peraí! Olha, olha ali! Olha! Olha! Cadê o sentido? A caixa muda de tamanho agora? Depois desse naufrágio em Madagascar, o Alex, o leão, está desesperado pra voltar pra Nova York, pro zoológico lá. Mas os animadores desse filme não ajudaram muito ele, não. Isso porque ele construiu uma placa lá escrito Help! Pra quem não sabe, é Socorro! Só que tem uma cena que essa placa do nada desaparece. Inferno. O que que tá acontecendo aqui, gente? E pra finalizar, a gente não vai falar de um erro em si, mas de uma coisa muito, muito estranha. O Alex, o leão, tem uma pata com dedos, né? Então é normal que ele consiga segurar coisas. Mas a zebra, o Marty, ele tem uma pata totalmente lisa. Como que ele consegue segurar as coisas no filme? Como que ele conseguiu até construir um barzinho inteiro sem segurar nada? Porque, como que segura? O sentido acaba aqui. Dá só uma olhada. Alex. Mikasa e Sucaça. Eu vou dar um aviso correndo. Galera, saiu o vídeo lá no Fala Idearo. Assistam! Eu estou dando um aviso correndo. É um vídeo sobre quando eu vou no médico. Assiste uma cena. Você sabe por que a plantinha não vai no médico de madrugada? Porque lá só tem médico de plantão. Bom, galerinha, isso foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, mete o dedo nesse like e se inscreva no canal, que é muito importante. E não deixa de ver também o último vídeo do Fala Idearo. Esse aqui e esse aqui também, do meu mundo babaca. Então é isso. Um grande abraço pra todos vocês e tchau!